e aí pessoal beleza hoje eu vou ensinar para você e dona de casa você que tá com seu arroz aí já de um dia para o outro a fazer uma receita gostosa com ele às vezes você não sabe mais o que fazer você não quer esquentar aquele arroz você quer fazer alguma coisa gostosa e você pode reutilizar esse arroz vai ser para fazer os nossos famosos bolinho de arroz que quem já comeu sabe que é uma delícia que é muito fácil de fazer você pode fazer também com arroz novo se você quiser fazer com arroz feito na hora pode fazer também tá no arroz já está pronto aqui eu vou jogar o arroz em uma vasilha de de vidro pode ser uma vasilha que você tiver aí na casa de vocês vamos precisar de uma espátula e colocaremos também aqui os ovos o cheiro verde e o sal o sal pessoal é a gosto você tem que tomar cuidado porque o seu arroz já está com sal né você já temperou o seu arroz mas eu vou colocar um pouquinho só de sal aqui só para dar mais uma um gostinho a mais pois a gente vai acrescentar a farinha então para não correr o risco de ficar sem sem o gosto do sal a gente acrescenta mais um pouquinho mistura aqui o nosso arroz com os ovos com o cheiro verde já começa a ficar aquele cheiro gostoso na sua casa e vamos acrescentando a farinha aos poucos até dar um ponto da gente fazer os bolinhos acrescenta mais aí vamos acrescentando aos poucos o ponto pessoal é até hora que você colocar na sua mão assim e ele não se quebrar esse é o ponto do nosso bolinho eu tô misturando com a espátula aqui mas já já vou passar para a mão pessoal é o ponto certinho essa medida mesmo que apareceu aí no vídeo as medidas estão na descrição do vídeo também e ó eu fiz a minha primeira bolinha de arroz e qual que vai ser o seu critério para fazer essas bolinhas você pega uma colher de sopa e essa colher de sopa você põe na mão e moda sua bolinha ela vai ficar assim ó vou pegar um prato aqui para ir moldando as minhas bolinhas e colocando no meu pratinho a primeira já está feita vou fazer a segunda aqui e vocês vão moldando aí que eu vou moldando por aqui e já mostra para vocês como que ficou terminei de moldar os nossos bolinhos de arroz e olha o tanto que rende pessoal show de bola né uns 20 bolinhos e agora é só fritar o meu óleo tá aqui esquentando para a gente fritar os nossos bolinhos e vamos começar já já está quente agora vamos começar a preparar os nossos bolinhos você vai precisar de uma escumadeira aí para você não se queimar e vamos colocar com calma o nosso bolinho dentro do óleo você pode colocar os três quatro de uma vez mas fica olhando tá e vai mexendo ele um pouquinho assim devagar só para ele dourar por completo pessoal terminei de fazer a primeira parte dos meus bolinhos e olha como é que ele fica bem douradinho né já está pronto aqui os primeiros três eu tô colocando o resto aqui para fazer tudo de uma vez ó com cuidado você pode jogar tudo de uma vez e e vai fazer sem perder tempo já coloquei o resto agora é só esperar de três a cinco minutinhos no óleo e eles vão sair douradinhos pronto para comer não vou experimentar agora não vou terminar de fazer montar um prato bem bonito para vocês que já volto para mostrar como que ficou terminei de fritar todos os meus bolinhos de arroz mas antes de mostrar para você se você ainda não é inscrito no canal clica aqui embaixo inscreva-se pois todos os dias às 9 da manhã tem uma receita nova e agora olha só como é que ficou show de bola meus meus amigos sensacional né rende 20 bolinhos vocês vão enjoar de comer bolinho de arroz dá para aproveitar aquele arroz amanhecido e ó fica muito crocante agora é a parte boa é hora de experimentar essa maravilha e olha olha a crocância um e ele por dentro show de bola pessoal sensacional testado e aprovado é eu espero que vocês tenham gostado da receita e eu deixo como dica para vocês usarem como acompanhamento de sopa e de carnes, vai ficar uma delícia, um belo de um acompanhamento e se vocês quiserem também, se gostarem de shoyu, pode jogar shoyu em cima que vai ficar sensacional compartilha aí com os amigos nas redes sociais com o pai, com a mãe com o vizinho, com todo mundo pra eles conhecerem o canal, pra aprenderem a fazer essa receita deixa o seu gostei aqui embaixo pra ajudar o canal, clica em gostei e é isso aí, até amanhã às nove da manhã, um abraço tchau, tchau tchau